Olá, pessoal querida! Tudo bem com você? Eu sou a Well, do canal Well Crochê, e hoje eu vim fazer com você esse colete aqui, ó, maravilhoso, gente! É o colete mônaco, olha que fio, olha que delícia o toque dessa peça, não faz ideia, o caimento, que é uma peça pesada, o fio é pesado, fica muito gostoso, assim, sabe? Vou usar a peça, é uma peça que o fio combina muito com essa peça, né? Olha só, isso aqui é o tamanho que eu fiz, é o tamanho P, tá? É o tamanho P, você pode fazer outras medidas, eu deixo dica pra você no decorrer do vídeo, pra você fazer outras medidas. Se você precisar da tabela de medidas, lá no meu Instagram, no destaque, eu deixei fixado lá pra você, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, tá? Aqui, ó, as medidas desse peça, gente, ficou o seguinte, deixa eu mostrar pra você como que ela ficou, que ela fica abertinha, assim, né? Ó, então, aqui ela ficou medindo... Quarenta, opa, assim... Quarenta e cinco centímetros de largura, opa, tá muito alto aqui, ó, quarenta e cinco centímetros de largura, e de comprimento, ela ficou medindo setenta centímetros, ó. Então, pra fazer essa peça do tamanho P, eu usei um tubo inteiro do fio Mônaco, e usei um pouquinho mais desse aqui também, bem pouco desse, foi bem pouco mesmo, tá? E eu espero que você faça bastante, que você goste da videoaula, que você faça outras cores, essa cor também que é maravilhosa, que você faça, gente, tá? Só faça, peça que é uma peça coringa, e colete está muito em alta, gente, aproveite, tá? E use bastante. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar o seu recadinho carinhoso aqui pra mim, gente, muito obrigada, Deus abençoe você tremendamente, tá bom? Ah, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Copia o link, vai lá no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, no seu grupo, no Facebook, ajuda na divulgação do canal, que é por você que esse canal tá crescendo, tá bom? Então, vamos à nossa videoaula, né? Para a confecção da peça, vamos precisar de fio, eu vou usar esse fio aqui, gente, ó, é o fio Mônaco, da Fitecom, é, esse fio aqui, gente, é um fio 100% viscose, tex dele 600, ah, não tô recebendo nada pra fazer isso aqui, tá? É que eu gostei mesmo do acabamento, do caimento que ele dá a peça, eu gostei muito de trabalhar com esse fio, tá? Isso aqui é na cor areia, até trabalhei com outras espessuras também, que esse aqui é o mais grosso, né, o Mônaco, do fio 100% viscose, trabalhei já com o Belly, e gostei muito do resultado também. Então, resolvi fazer o colete com essa peça, com esse fio aqui, tá? É, pra trabalhar com esse fio do técnico 600, eu vou usar, é, agulha 3.5 milímetros de crochê, ah, mas se você quiser usar outro, o fio seja mais fino, ou da mesma espessura, mais grosso, você pode ficar à vontade, tá bom? Fica lindo de qualquer jeito. Aí, então, agulha de crochê 3.5 milímetros, também vou precisar de agulha e tapeçaria, para fazer acabamento, vou precisar de tesoura, vou precisar também de marcadores e fitamentos. Gente, eu vou fazer a amostra do ponto aqui com vocês, que a partir dessa amostra do ponto, você vai fazer um retângulo da medida que eu vou te explicar aqui agora, tá? Primeiro, agora não, vou, primeiro eu vou te mostrar o ponto, tá? Pra iniciarmos o ponto, a gente vai precisar fazer, é, correntinhas, é, no múltiplo de seis, mais dois. Ou seja, eu vou trabalhar com o tamanho P, eu vou fazer 95 centímetros, que é a circunferência do busto, tá? 95 centímetros. Aí, se você for trabalhar o tamanho M, ou o tamanho G, 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 ou o tamanho que você for trabalhar, pega a circunferência do busto, e faça correntinhas até alcançar essa medida da circunferência do busto. É, sendo que a quantidade de correntinhas tem que ser um múltiplo de seis, mais dois, ok? Então, vou fazer aqui uma amostra de ponto com vocês, eu vou fazer com 18 correntinhas, que é múltiplo de seis, e vou colocar, pronto. Fiz 18 correntinhas, agora que é múltiplo de seis, três vezes seis, dezoito, aí agora eu coloco mais duas correntinhas, tá? Múltiplo de seis, mais dois, ok? Então, fiquei com 20 correntinhas. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura do ponto, e aí aqui, gente, eu vou pegar aqui, tá vendo, ó? Essa parte aqui, essa aqui é a parte da frente das correntinhas, vamos pegar a parte de baixo aqui, ó, na segunda correntinha, que eu fiz mais uma pra dar a altura do ponto, né? Aí eu venho nessa aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, faço um ponto baixo, e no próximo pontinho faço outro ponto baixo. Assim. Aí, ficou dois pontos baixos, né? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou pular aqui, ó, um, dois, três, quatro pontinhos, no quinto, eu vou fazer um ponto baixo, e no próximo pontinho, do mesmo jeito, pegando essa laçadinha de baixo, tá vendo, ó? Eu faço outro ponto baixo. Eu vou aproximar um pouco mais, pra ficar melhor, assim. Aí, eu faço novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo quatro correntinhas de base, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, vou na quinta, e faço um ponto baixo. Na próxima, faço outro ponto baixo, olha. Agora, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três, quatro, na quinta correntinha, eu faço um ponto baixo, e na próxima, outro ponto baixo. Se você fez direitinho, olha, a quantidade certinha, vai dar certinho assim, tá vendo, ó? Agora, eu vou fazer uma, duas, essa aqui, gente, ó, foi a primeira carreira, tá bom? Primeira carreira, essa daqui. Então, agora, vamos pra segunda carreira, tá? Uma, duas, três correntinhas, viro o trabalho, e vou fazer um ponto alto, esse é a primeira das três correntinhas aqui, já é um primeiro ponto alto, tá? Aí, em cima do próximo ponto baixo, eu faço outro ponto alto, assim. Aí, vou fazer uma, duas correntinhas, bem no meio dessas cinco correntinhas aqui, ó, eu faço um ponto baixo, faço uma, duas correntinhas, vou no ponto baixo, e onde tem ponto baixo aqui, ó, eu faço um ponto alto, tem cada ponto baixo, ó, um ponto alto, e no próximo ponto baixo, eu faço outro ponto alto, assim, ó. E vou repetir novamente, ó, duas correntinhas, vem no meio das cinco correntinhas da carreirinha de base, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e faço ponto alto sobre os pontos baixos, ó. Um ponto alto, no próximo ponto baixo, eu repito, fazendo outro ponto alto, duas correntinhas, bem aqui no meio das cinco correntinhas, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e faço um ponto alto em cada ponto baixo, ó. Um, dois pontos altos aqui. Olha, finalizei a segunda carreira. São quatro carreiras ao todo, tá? Esse ponto fantasia, tá? Daqui a segunda carreira. Agora, eu vou fazer novamente, ó, uma, duas, três correntinhas, dou a laçada, viro o trabalho, essas três primeiras correntinhas correspondem a um ponto alto, e em cima do ponto alto, eu faço novamente outro ponto alto. E agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, e onde está o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Aí, eu faço novamente uma, duas, três correntinhas, e sobre o ponto alto, eu faço ponto alto também, ó. Ponto alto sobre um primeiro ponto alto, e ponto alto sobre o segundo ponto alto. Aí, eu faço novamente três correntinhas, no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, no ponto alto, eu faço ponto alto, ó. Ponto alto e ponto alto. Dois pontos altos em cada ponto. Uma, duas, três correntinhas, no ponto baixo, eu faço ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, no ponto alto, eu faço um ponto alto, e nas três correntinhas aqui, aonde iniciamos o trabalho, eu faço também um ponto alto, porque essas correntinhas, tá bem apertadinha aqui, ó. Essas correntinhas equivalem a um ponto alto, né? Deixa eu puxar aqui, assim. Ó, finalizei a terceira carreira. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, e onde está aqui, ó, no mesmo pontinho, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo, assim. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui no ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Em cada ponto alto, eu faço um ponto baixo, ó. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Repito, uma, duas, três, quatro correntinhas, e ponto alto sobre, ponto baixo, desculpa, sobre os pontos altos, assim, ó. Mais uma vez, uma, duas, três, quatro correntinhas, e faço ponto baixo sobre os pontos altos, aqui, na última correntinha também. Aí, gente, vai tá ficando assim. Esse é o ponto, tá? Agora, eu vou só fazer a primeira carreira que a gente tinha feito, porque a gente fez ela em cima das correntinhas, e não em cima dos pontinhos, como tá aqui, tá? Eu vou repeti-la, então. Então, aqui, ó, uma correntinha, viro o trabalho, em cima dos pontos baixos, eu faço ponto baixo, ó. Um ponto baixo em cada ponto baixo, e agora, eu faço cinco correntinhas, conforme fizemos a primeira carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, a gente pula aqui, ó, as quatro correntinhas, conforme fizemos aqui, ó. Aí, eu faço já aqui, ó, ponto baixo em cima dos pontos baixos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aí, eu venho nos pontos baixos, e faço ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou nos pontos baixos, e faço ponto baixo. Olha, gente, não é difícil, tá? É só seguir a sequência dessas carreiras, ó. E carreira de ida e volta, e vai ficando assim, tá? Aí, você vai fazer a largura que você quiser fazer, e a altura. A altura, gente, a largura, eu já falei, que é a circunferência que você quer, é do seu busto, tá? Eu deixei uma tabela de medidas, lá no destaque do meu Instagram, vou deixar linkado aqui o meu Instagram, pra você, se quiser aproveitar a tabela de medidas, se você não tiver as medidas, pode usar que dá super certo, tá? Aí, tá, eu fiz aqui a medida, né, por exemplo, falei, né, 95 centímetros será o meu, a minha peça que eu vou confeccionar aqui com vocês, 95 centímetros de largura, né? Agora, a altura, eu vou fazer o seguinte, pra minha altura, eu vou fazer, mais ou menos, no total, todo, no total do comprimento de todo o colete, eu vou fazer, mais ou menos, 65 a 70 centímetros, vou fazer e medindo, tá? Ah, então, eu vou tirar desses 65 centímetros, aproximadamente, 22 centímetros, que vai ser a abertura da cava, tá? Então, antes de eu alcançar, então, aqui, ó, 65 menos 22, então, eu vou precisar fazer, aproximadamente, os 43 centímetros, aqui na altura. Aí, eu fiz a minha peça aqui, já vou mostrar pra vocês como ficou, tá? A medida que eu quero, eu falei 95 centímetros no início do vídeo, mas não é 95 centímetros tamanho P, desculpa, gente, é 90 centímetros, tá? O meu aqui é 90 centímetros, vou medir aqui pra mostrar pra você, ó, assim, a mesa aqui é pequena, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, coloco aqui, ó, e vou passar aqui pra você ver, ó. Assim, opa, vou botar aqui, aqui, 90 centímetros, tá dando 91 centímetros aqui, tá bom? Ok. Aí, a altura aqui, olha, se dá uma asticada assim no fio, não é fazer isso aqui, só ajeitar assim, tá? Tá? Na mesa, olha só, tá dando aqui a minha, tá dando 43 centímetros, não mostrei, né? Aqui, ó, 43 centímetros, quase 44 centímetros. Agora, gente, aí, vou contar pra vocês aqui, o meu deu 132 correntinhas, mais duas, ou seja, eu fiz 134 correntinhas iniciais, né? E quando você parar pra começar a fazer as divisões aqui da cava, da parte da frente, a parte de trás, você pare nessa carreira aqui, ó, em que fica, depois daquela carreirinha de três correntinhas com ponto baixíssimo, aí, as carreirinhas com ponto baixo e separados por quatro correntinhas, tá? Essa carreira que você vai parar pra poder fazer a parte, dividir a parte da frente, as partes da frente e a parte de trás, ok? Gente, eu vou fazer aqui as divisões, olha só, já marquei aqui um, coloquei o marcador, coloquei o outro marcador aqui, e vou explicar aqui, ó. Para o tamanho P, que é esse que eu tô fazendo, eu deixei aqui pra parte da frente, ó, 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Pra, pra o tamanho M, você pode aumentar a próxima, de 3 a 5 centímetros, que seria mais um motivo, tá? Aqui, ó, no caso aqui, o meu deu 3 centímetros. Para o tamanho G, você pode aumentar mais um motivo também, aqui, ó, tamanho M, P, M e G, tá ok? Então, gente, agora, tá, marquei aqui, coloquei, então, nesse lado ficou um, dois, três, quatro, motivozinho aqui, ó, um, não contei com o primeiro aqui, tá? Aqui, ó, um, dois, três, quatro, marquei no quinto. Do mesmo jeito, eu fiz do outro lado, ó, um, dois, três, quatro, marquei no quinto, certo? E aqui no meio, o que sobrar aqui, vai ser pras costas e para a cava, tá? O que que a gente vai fazer aqui, gente, ó, assim, ó, marcar assim, tá vendo? Ó, aqui, ó, esse aqui vai ser bem debaixo da cava, contudo, eu quero deixar esse espaço aqui, ó, esse motivo todinho aqui, é ele, aqui, ó, tá vendo? Eu deixo esse aqui todinho, essa parte todinha aqui para a cava, tá ok? Tanto no tamanho M, quanto no tamanho P, no tamanho G, você pode aumentar. Você pode aumentar dois motivos, tá? Então, gente, depois de ter marcado aqui, ó, vendo, nós marcamos vinte centímetros, como eu disse, aí você aumenta um motivo para cada tamanho que fica bacana, tá? Aí, nós marcamos até aqui, agora eu vou fazer uma leve curva aqui, ó, pra, aqui no decote, tá? É, aqui, então, vamos iniciar só essa parte da curva, o restante vai ser tudo igual, tá? Vou fazer algumas carreiras com você aqui pra mostrar como faremos a curva, né? Então, agora, vamos fazer a carreira em que a gente faz cinco correntinhas aqui, né? Então, vou fazer aqui uma correntinha, virar o trabalho, faço os dois pontos baixos no mesmo, em cada ponto, um em cada ponto baixo. E agora, vou fazer, no lugar de fazer as cinco correntinhas, que agora a gente vai fazer isso aqui, ó, ele vai dar uma entradinha aqui, tá? Vou fazer três correntinhas, ó, três correntinhas, já pulo aqui pro próximo, é, os dois pontos baixos e faço os dois pontos baixos. Agora, eu volto a fazer as cinco correntinhas normalmente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, vou no próximo e faço os dois pontos baixos. Aí, eu faço novamente, ó, cinco correntinhas, venho aqui nos pontos baixos e faço o ponto baixo, ó, duas correntinhas, duas não, desculpa, cinco correntinhas, venho aqui no próximo e faço os dois pontos baixos. A gente não vai fazer, é, essa parte da frente até onde a gente marcou, a gente vai deixar esse marcado aqui, ó, sem fazer, vamos fazer somente até esse, tá? Pra ficar esse espaço aqui, ó, de, de, de cava, tá bom? Então, agora, vamos fazer a outra carreira que é de ponto alto que começa, né? Ó, a gente fez a diminuição somente do lado da gola, do lado da cava a gente não faz, tá? Aqui, ó, uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, viro o trabalho e vou fazer, voltar fazendo normalmente aqui, ó, a carreira que é dois pontos baixos, né? Dois pontos altos em cima dos pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no meio das cinco correntinhas, dois pontos baixos e volto a fazer novamente, ó, os dois pontos altos. Ó, duas correntinhas, um ponto baixo no meio, ali nos cinco pontos, nas cinco correntinhas. E eu vou fazer isso até chegar no penúltimo motivo, ó, duas correntinhas. E aí, eu venho aqui e faço os dois pontos baixos, os dois pontos altos aqui, ó, o último, ó, se faz a diminuição. Pronto, chegamos aqui onde vai fazer a diminuição. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e os dois pontos altos aqui, ó. Fica assim, tá vendo? E dá uma reduzida já, ó. Agora, vamos fazer novamente a outra carreira agora que a gente vai fazer, que a gente faz três correntinhas aqui no intervalo e no ponto baixo a gente coloca o ponto baixíssimo. Deixa eu aproximar um pouco aqui, fica melhor, né? Agora, eu faço aqui, inicio com as três correntinhas no lugar do ponto alto, né? Fiz as três correntinhas, viro o trabalho, faço um ponto alto sobre esse ponto alto. E agora, a gente não vai fazer mais nada aqui nesse espaço. Já vamos pular pro próximo bloquinho aqui de dois pontos altos e fazer o ponto alto, ó. Ó, assim. E agora, eu faço normalmente, ó, três correntinhas, um ponto baixíssimo no ponto baixo, três correntinhas, dois pontos altos, um em cada ponto alto da carreirinha de base. Vou fazer isso até chegar ao final. E chegando ao final, eu volto para fazer a outra carreira com você. Cheguei aqui ao final, faço uma correntinha, um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto, outro ponto baixo em cima do segundo ponto alto. Opa, olha o que aconteceu aqui na linha, deixa eu desmanchar isso aqui. Pronto. Aí, aqui, ó. Fiz os dois pontos baixos. Aí, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo pros dois pontos altos próximos, e faço um ponto baixo em cada ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, vou pro próximo ponto baixo, ponto alto, e faço ponto baixo. Ó, é só seguir a sequência, tá? Aqui, ó, novamente, quatro correntinhas, vou aqui nos próximos pontos altos. Ah, agora, a gente vai fazer diminuição, tá? Vamos fazer agora a diminuição nos pontos baixos aqui, pra gente encerrar essa parte de baixo, esse primeiro bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui, a gente vai encerrar ele, tá? Pra poder fazer essa diminuição. Então, aqui, ó, a gente vai fazer, pega a laçada pra fazer o ponto baixo, não encerro. Introduz a agulha no ponto seguinte, pega outra laçada e encerro junto, ó. Fiz uma diminuição. No próximo, do mesmo jeito, ó, pego a laçada, não encerro, vou no finalzinho aqui, pego outra laçada, e puxo e encerro tudo junto. Pronto, no lugar de ficar os quatro pontos baixos juntos, ficou somente dois, tá vendo? Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, e agora, eu volto a fazer normalmente agora, ó, tá vendo, ó? Duas correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, pulo pro próximo os pontos baixos e faço ponto baixo. Ó, cinco correntinhas, vou no próximo bloquinho de pontos baixos e faço os pontos baixos. E agora, gente, é só seguir fazendo a mesma sequência que a gente fez aqui anteriormente, até da altura que a gente precisa pra fazer a cava. No meu caso aqui, eu vou fazer mais ou menos vinte e dois centímetros, tá? De cava. Então, agora, não tem mais segredo, ó, já acabou uma carreirinha dessa aqui, vai ficar somente essa, tá vendo? Ó, ficou só dois, duas correntinhas. Então, eu vou fazer, vou fazer essa aqui, ó, vou finalizar essa carreira, vou voltar com a próxima carreira até chegar aqui pra mostrar pra você como continuar. Olha só, cheguei aqui, ó, voltei fazendo aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, tá? A mesma sequência que a gente fez anteriormente do motivo, dos pontinhos, né? E aqui, eu faço aqui, ó, vendo, ó, duas correntinhas e aqui nos pontos baixos eu faço o ponto alto, ó. Normalmente, tá vendo, gente? Agora, ó, a gente finalizou esse, ó, esse motivo aqui foi finalizado. Então, vamos continuar somente com esse aqui, tá vendo, ó? E agora, é só seguir fazendo até chegar na altura. Chegando na altura, eu vou cortar o fio e vou iniciar esse outro lado aqui, eu vou iniciar esse outro lado com você, ok? Finalizei aqui esse lado, ó, cortei o fio. Vou medir pra vocês verem aqui a medida que ficou. Olha, eu fiz 19 carreiras ao todo, tá? E ficou com, deixa eu marcar aqui, ó. 22 centímetros. É importante que você pare nessa carreira aqui na parte da frente, tá? Na carreira em que você faz três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas e o ponto baixíssimo, ok? Vou fazer uma correntinha. Só pra não soltar aqui, ó, deixa aqui. Agora, vamos iniciar do outro lado. Do mesmo jeitinho, só que agora, eu vou iniciar, gente, por aqui, ó, tá? Pra seguir a mesma trama, que eu não gosto de começar, é, ficar com trama diferente. O avesso, com o direito, entendeu? Então, como a gente iniciou desse lado aqui, tá vendo? A gente vai iniciar desse mesmo lado, só que aqui, ó. Então, veja bem, a gente parou um antes, né? Então, fizemos um, dois, três, quatro, cinco, né? Vamos começar aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos iniciar aqui com... Coloca o fio aqui, ó. E vou fazer... Colocar o fio aqui por cima. Eu gosto de fazer isso, ó. Aí, eu faço um ponto baixo, vou no próximo pontinho, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Tá vendo? A sequência aqui, essa aqui foi a de quatro correntinhas, agora é de cinco. E vou e faço os dois pontos baixos aqui, em cima dos pontos baixos. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E faço, novamente, os dois pontos baixos. Aí, novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui e faço os dois pontos baixos. E aqui, a gente vai começar a fazer a diminuição. Lembra que do outro lado aqui a gente fez três pontos baixos aqui no lugar de cinco? Ou três pontos baixos, não, desculpa. Três correntinhas no lugar de cinco? Faremos agora uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no pontinho baixo e faço outro ponto baixo. Aqui, ó, ponto baixo e ponto baixo. Pronto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Viro o trabalho, vou fazer um ponto alto aqui. E aqui, lembra que a gente fez somente uma correntinha no lugar de fazer duas correntinhas? Antes de fazer o ponto baixo aqui no meio? Então, faço uma correntinha. Faço um ponto baixo aqui nesses três correntinhas aqui, ó. Mais uma correntinha. E volto a fazer a carreira normalmente aqui, ó. Ó, os dois pontos altos, as duas correntinhas, o ponto baixo, duas correntinhas, os dois pontos altos. Até chegar aqui ao final. Aqui onde a gente iniciou, bem aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente iniciou aqui. Até chegar aqui. E depois a gente vai voltar fazendo aquela carreira de ponto baixo, dois pontos altos, três correntinhas, o ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó. Eu vou aqui no final, vou voltar fazendo a outra carreira até chegar aqui nesse espaço aqui, tá bom? Cheguei aqui, ó, no final. E aqui já fiz aqui os dois pontos altos. E agora, eu não faço nada aqui nesse espaço, igualmente fizemos do outro lado. E aqui, eu faço dois pontos altos em cima desse ponto alto aqui, ó. Ó. Um ponto alto. E outro ponto alto. Faço uma correntinha, viro o trabalho. E agora, vamos fazer aquelas diminuições, lembra? Fazer aqui, ó, metade do ponto baixo, não acabo o ponto baixo, pego da laçada, faço outro, ó, no outro pontinho, e fecho junto. Vou no próximo, faço do mesmo jeito, ó, puxo a laçada, vou no próximo ponto, puxo a laçada, e fecho junto. Pronto, fiquei com dois pontos baixos. E agora, eu vou fazer três, quatro correntinhas e o ponto baixo. Vou fazer a sequência até chegar aos pontos baixos, tá, gente? Desculpa, são dois pontos baixos. Até chegando aqui ao final, ó, e chegando ao final, eu vou voltar fazendo aquela, a próxima carreira, que aí são dois pontos baixos, cinco correntinhas, dois pontos baixos. Até chegar aqui. E nesse daqui, eu vou fazer com vocês, tá? Pronto, cheguei aqui, ó. E aqui, vamos fazer aqui, ó, cinco correntinhas, ó. Cinco correntinhas. E vamos fazer os pontos baixos aqui, ó, em cima desses diminuições que já estavam aqui, pronto. E agora, é só eu continuar fazendo a mesma sequência de ponto, que agora são dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo aqui nas cinco correntinhas, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu vou seguir fazendo isso até chegar ao final. Chegando ao final, vou com a próxima carreira, e a próxima carreira, e a próxima... Pronto, finalizei aqui, ó, a mesma carreira, a mesma quantidade de carreira. Vou cortar o fio. Fazer essa correntinha aqui pra não soltar. Pronto. E agora, vamos fazer a parte das costas, tá? Aqui, ó, já finalizei essa parte da frente, essa outra parte da frente também. E a parte das costas, gente, não tem diminuição nenhuma. É só continuar fazendo o retângulo aqui, ó. Começar aqui, viu? Que a gente, onde a gente marcou, a gente pulou, né? Pulou pra esse lado aqui pra iniciar a frente. Agora, vamos pular pra esse lado aqui pra iniciar as costas. E vamos fazer até aqui, ó. Marcador tá aqui, a gente vai fazer até aqui, tá? Então, aqui, eu vou continuar do mesmo lado que a gente tava fazendo aqui, ó. Esse lado aqui que a gente tava fazendo, começou aqui, tá? Então, aqui, ó, vou introduzir a agulha aqui. E vou continuar fazendo a mesma sequência de pontos. E agora, gente, é sem aumento, sem diminuição. Chegou aqui, ó, nessa parte aqui, ó, marcador tá aqui. Cheguei aqui, eu volto fazendo a nova carreira até aqui. Depois, vou de novo, volto. A última carreira é que eu vou fazer com você, tá? Você vai fazer, na verdade, você vai fazer a mesma quantidade de carreira que tá aqui, ó. Vai parar desse jeito. Então, agora, gente, é só mãos à obra, ó. Prende o fio aqui, assim, ó. Faz o ponto baixo. No próximo, o ponto baixo. E agora, é só seguir a sequência, ó. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. O ponto baixo. Outro ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Então, gente, é a mesma sequência de pontos. A única diferença da parte da frente com a parte de trás, é que aqui na parte de trás, estou repetindo, tá? Não tem diminuição. É reta, ok? Olha só, finalizei aqui a parte de trás. Fiz as 19 carreiras também, ó. Dessa parte. As partes da frente já estavam feitas, ó. Nós já fizemos, ó. As duas partes. E agora, vamos unir, tá? Aqui, ó. Eu parei... Deixa eu colocar aqui o fio. A agulha no fio. Ó, parei dessa maneira aqui, né? Ó, na mesma carreira que paramos do outro lado. Que é a carreira que tem dois pontos altos, três correntinhas e um ponto baixíssimo, tá? Agora, vamos virar o trabalho assim, ó. E fechar as partes assim, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. As partes... Essa aqui é a parte da frente que corresponde ao lado que eu tô trabalhando aqui, ó. Viu? Ó. Deixa eu jogar assim. Aí, ó. Aqui a cava. Certo? Agora, vamos fechar essa parte. Pra fechar essa parte, a gente vai fazer uma costura. Já fazendo uma carreira, que é a carreirinha de... Que tem quatro correntinhas, tá? Então, aqui, ó. Do jeito que eu parei aqui, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui. E vou bem aqui, ó. Desse outro lado. Cuidado pra não ficar torcido, tá, gente? Assim, ó. Pra você não fazer isso aqui, não é de costurar, tá? Muita atenção, tá? Aí, você vem aqui, ó. Do outro lado. E eu vou introduzir aqui o fio... A agulha por... Ó. O fio tem que tá por baixo da agulha, tá? Sempre nessa costura aqui. O fio tem que tá por baixo da agulha. Deixa eu aproximar aqui pra mostrar melhor. Aqui. E aí, eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho, que são as correntinhas aqui, ó. E pego aqui, nessa parte aqui, ó. Nas correntinhas. Opa. O fio tem que tá por baixo todo aqui, ó. Assim. Assim, tá vendo? Ele tem que ficar lá pra dentro. Aí, eu puxo o fio aqui lá de dentro, pra cima. Passo por esse lado aqui também. E... Aí, agora, eu vou aqui, ó. Por cima do primeiro lado. Que é o lado que eu tô virado aqui, ó. Que é o lado das costas. Introduz a agulha por cima dele. Passo o fio pra baixo da agulha, pra baixo dessa outra parte aqui, ó. Introduz a agulha por cima, no mesmo ponto aqui, ó. No ponto alto, dessa segunda parte, da parte da frente. Veja, o fio tá por baixo, né? Aí, eu puxo, ó. Passo pela primeira parte. Passo pela segunda parte. E encerro com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer, ó. Nós prendemos dois pontos altos, né? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pro próximo ponto, ó. No ponto alto aqui, desse lado das costas. Coloco o fio pra baixo. Vou no ponto alto, no próximo bloquinho de ponto alto da parte da frente, do outro lado. Puxo o fio de baixo, ó. Puxo, puxo pro outro lado também. E encerro com o baixíssimo. Agora, eu vou no outro pontinho. Faço a mesma coisa, vendo? Ó, por cima, por cima. Puxo a laçada. E faço o ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer novamente, ó. Por cima. Coloco o fio pra baixo aqui, ó. Por cima. Puxo o fio lá de baixo, pra cima. Das duas partes. E faço um ponto baixíssimo. Novamente, por cima. Por cima. Puxo o fio lá de baixo. Passo pela primeira parte, pela segunda parte. E encerro com ponto baixíssimo. Olha só como vai ficando essa costura. Fica bem bacana. Ó. Novamente. Uma. Duas, três, quatro correntinhas. Por cima. Por cima. Opa! O fio ficou, ó. Muita atenção nisso aqui, ó. Tá vendo? O fio ficou por cima. Então, o fio tem que tá lá pra baixo, ó. Por cima. Por cima. Pega aqui por cima. Pega o fio lá de baixo. Puxo aqui, ó. Pra cima. Escapulio. Deixa eu pegar de novo aqui. Passo pelas duas partes. E encerro com ponto baixíssimo. Novamente. Ó. Mais uma vez aqui, ó. Deixa eu colocar essa laçadinha aqui pro outro lado. Por cima. Por cima desse aqui também, ó. Puxo a laçada. E... Encerro com ponto baixíssimo. Olha, esse ombro tá costurado. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro ombro. Agora, vamos continuar fazendo o motivo normalmente, gente. Ou seja, aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo bloquinho e faço de pontos altos. E faço os dois pontos baixos em cima do bloquinho, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No ponto alto, eu faço... Nos pontos altos, eu faço um ponto baixo. Sobre cada ponto alto. Novamente, quatro correntinhas. Dois pontos altos. Agora, deixa eu ver aqui. São quantos aqui? Vou costurar. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui eu já vou começar a costurar o outro ombro, ó. Esse ombro tá bem costurado já, tá vendo? Agora, nesse outro aqui, a gente vai virar do mesmo jeito assim, ó. Olha, tá vendo? Vou pegar aqui por cima. Vem nessa outra parte aqui, ó. Coloca o fio pra baixo. E pega aqui, ó. Na primeira parte aqui é sempre a correntinha, né? Nesse lado. Ó. Pega a última correntinha. Eu quero pegar essas duas laçadinhas da correntinha aqui. As laçadinhas de cima. Aí, pronto. Pronto, nada. Deixei o fio por cima. O fio tem que tá por baixo. Agora, pronto. Agora, eu venho e puxo aqui, ó. O fio lá de baixo. Passo pela primeira parte. Passo pela segunda parte. Encerro com ponto baixíssimo. Novamente, por cima. Coloca o fio pra baixo. Por cima. Puxo a laçada. Passo pelas duas partes. Faço ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo bloquinho de dois pontos altos. E vou repetir esse processo aqui. Até chegar ao final aqui da carreira, tá? No finalzinho desse ombro aqui, tá? Vamos costurar até chegar no final. Finalizei aqui, ó. Cheguei ao final da costura. Ó. Nos dois lados, tá vendo? Agora, eu vou cortar o fio. Deixando um pedacinho aqui, ó. Vou fazer uma correntinha a mais. Pra esse fio não soltar aqui. E agora, vamos fazer uma bordinha aqui. Um barradinho na cava. Aqui, ó. Bem embaixo aqui da cava. Tá vendo? Esse espaço aqui que a gente deixou. Eu vou retirar aqui o marcador. E vou nesse bloquinho aqui de dois pontos altos aqui no meio. Na verdade, dois pontos baixos aqui no meio. E vou prender o fio aqui, ó. Introduz a agulha. Puxo a laçada do fio. Coloco o fio aqui pra cima. Faço uma correntinha. E no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Assim. Vou fazer outro ponto baixo em cima do ponto baixo aqui de base. E aqui, ó. Nessas quatro correntinhas, eu vou fazer quatro pontos baixos. Ó. Uma. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Agora, vamos começar a trabalhar o ponto picô, tá? Eu venho bem aqui, gente, ó. Tá vendo? Dentro. Pronto. Agora, vamos subir aqui, ó. Tá vendo? Nesse lado. A gente fez aqui bem embaixo na cava. Agora aqui, ó. Em cada carreira dessa que inicia com ponto alto, a gente vai fazer dois pontos baixos abraçando o ponto aqui, ó. Ó. Dois aqui. Aí, pulo pra próxima carreira. Tá vendo? Ó. As carreiras são assim, ó. Aí, na próxima carreira de ponto alto, eu faço dois pontos baixos. Daqui, ó. Em cada carreirinha dessa do ponto baixo aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo em cada carreira, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Um ponto baixo. Na próxima carreira. Tá vendo? Eu tô abraçando o ponto assim, ó. Tá vendo? Ó. Com o ponto baixo. Peguei uma laçadinha aqui. Outro ponto baixo. Onde é ponto alto, que pode ser as três correntinhas também, né? Eu faço dois pontos baixos. Pulo pra próxima, faço dois pontos baixos. Onde inicia com um ponto baixo, eu faço um ponto baixo em cada carreira, tá? Vamos fazer a volta todinha aqui na cava dessa maneira. Nessa parte aqui, ó, onde foi feita a costura, tá vendo aqui a costura? Nessa parte, a gente faz aqui, ó, um ponto baixo bem aqui no meio da costura, tá? Ó. Eu faço um ponto baixo. A única diferença é essa. Agora, eu vou continuar fazendo os dois pontos baixos em cada carreira de ponto alto. E nas carreiras de iniciou com ponto baixo, eu faço um ponto baixo, tá? Então, até chegar ao final da carreira. E eu vou aproveitando e vou escondendo esses fiozinhos aqui, tá vendo, ó? Caminhei com ele um pouco. Agora, eu vou largar. Já tá bom. Olha só, fiz aqui na última carreira aqui, que sobe pras cavas, tá vendo? Aí, eu vou pular bem aqui agora. Não vou fazer nadinha aqui nessa carreirinha de ponto baixo, não. Fiz na última carreira de ponto alto, tá? Aí, eu já vou pular aqui pra aquelas quatro correntinhas, bem debaixo da cava. E vou fazer os quatro pontos baixos como iniciamos. Pronto, ó. Aí, eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, ó. No primeiro ponto baixo. Pronto. Ficou assim, tá vendo, ó? Essa aqui é a cava. Agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto picô pra ficar bem bacana, tá? Ó. Fiz uma correntinha, no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo, no próximo pontinho, um ponto baixo. Nessa parte de baixo aqui da cava, vamos fazer só ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreirinha de base, ó. Pronto. Até aqui. Agora, vamos começar a fazer o ponto picô, tá? Aqui, ó, faço uma, duas correntinhas, pego duas laçadinhas da frente aqui, ó, do ponto baixo, tá vendo? Essas duas laçadinhas, puxo e faço um ponto baixo, no lugar de encerrar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu pulo um pontinho de base, vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. Agora, vamos fazer novamente o ponto picô. Duas correntinhas, pego as duas laçadinhas aqui da frente do ponto baixo, daqui da... Onde a gente iniciou o ponto picô, puxo a laçada, fiquei com duas laçadas, puxo e fecho as duas juntas, tipo, fazendo um ponto baixo. Pulo a carreirinha de base, vou na próxima e faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. Duas correntinhas, pego as duas laçadinhas de baixo, encerro o ponto picô com um ponto baixo, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no próximo. Vamos fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Dois pontos baixos, separando os pontinhos picô por toda essa base, até chegarmos aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, onde a gente fez os quatro pontos baixos aqui, nessas quatro correntinhas, a gente não vai fazer. Só até aqui, ok? Cheguei aqui, ó, no último, vendo? Vou pular esse aqui, já vou passar pra esses de base aqui, ó, naqueles quatro pontinhos, ó. Pronto. Aí, vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo aqui. Ficou assim, gente, olha. Vou cortar o fio, deixando um pedaço pra arrematar. Puxar essa laçada toda aqui pra frente, pegar a agulha de tapeçaria, colocar esse fio na agulha. Assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó, vou passar esse fio lá pra trás, vou aqui no próximo pontinho aqui, ó, passo lá pra trás, assim. E vou descer um pouquinho aqui pra carreira de ponto baixo anterior, tá vendo, ó, fazer uma caminhadinha aqui com fio. Assim. Passo esse nozinho de acabamento aqui, ó, faço esse elo aqui, ó, e passo a agulha dentro, ó. Aí, puxo. E agora, eu vou caminhar com o fio aqui entre as tramas desse fio, do ponto aqui, ó. Aqui, eu passo aqui por dentro, caminho mais um pouquinho, ó, tá vendo aqui, ó? Assim, ó. Caminhei. E agora, eu venho e corto, gente. Pronto. Agora, eu vou arrematar esses fiozinhos que tá passando aqui, ó, tá? E volto pra gente fazer o mesmo barrado em toda parte. Olha só, gente, já fiz aqui, ó. Desse outro lado também, dos dois lados. É a mesma coisa, tá? Que faz de um lado, faz do outro. Olha como ficou bacana. Fica bem legal, tá? Agora, gente, ó, do lado direito da peça, o lado que tava a costura, tá vendo? O lado que ficou o picô, bem bonitinho. A gente vai começar a trabalhar na parte de baixo, tá? Aqui, ó. Eu venho bem aqui, ó, bem no início aqui. Vem aqui no primeiro pontinho. Puxo essa laçada do fio aqui pra frente. Coloco o fio em cima da agulha. Puxo fazendo essa correntinha aqui pra prender melhor o fio, tá? Assim. Aí, no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, no próximo pontinho aqui, ó, tá vendo? Ó. No próximo pontinho, eu faço um ponto baixo. Nessas correntinhas, nas quatro correntinhas aqui, a gente vai fazer quatro pontos baixos. Um, dois, eu tô aproveitando, tô guardando esse fio, ó. Tô escondendo ele, ó. Três. Quatro. No próximo pontinho aqui, eu faço um ponto baixo. Eu vou abandonar esse fio, venho no próximo e faço um ponto baixo. Onde tá as quatro correntinhas, eu faço quatro pontos baixos. Onde estão os pontos baixos, eu faço dois pontos baixos. E vou seguir fazendo isso até o final da carreira aqui, nessa parte de baixo aqui, ó. Até chegar aqui, tá? Na parte de baixo, toda aqui, ó. Cheguei aqui no último pontinho, ó. Fiz por toda essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ó como ficou bacana. Essa aqui é a parte de baixo, ó. Então, agora, gente, nesse último pontinho aqui, pra fazer a curva, a gente vai fazer dois pontos juntos, ó. No mesmo lugar, fiz mais um ponto. E agora, a gente vai fazer um pontinho em cada carreira de ponto baixo. Na carreirinha que for iniciada com ponto alto, a gente vai fazer dois pontinhos. Igualzinho fizemos ali na cava, na manga, tá? Ó. Dois pontos. E eu vou caminhando com esse fiozinho aqui, tá? Ó. Aqui tem outro, mais dois pontos. Outra carreirinha de três de ponto alto. Mais dois pontos. E agora, aqui, ó. Largar esse fiozinho. Vamos fazer aqui na carreirinha de um ponto, de ponto baixo. Faço um ponto. No próximo, faço um ponto. E vamos seguir fazendo isso, gente, por toda essa parte aqui, ó. Sem exceção em lugar nenhum. Fazendo aqui, ó. Tanto, tanto, tanto. Tudo isso aqui, do outro lado, ó. Da parte da frente aqui. Até chegar onde iniciamos. Ok? Cheguei aqui, ó. No último. Já fiz dois pontinhos. Já tinha feito esse aqui, né? Desse lado. E agora, fiz mais esse. Ficou os dois pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Eu percorri toda essa parte aqui, ó. Tudo em ponto baixo. E agora, vamos fazer mais uma carreira. Que é emendar com ponto baixíssimo aqui. E agora, vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo na parte de baixo. Que veja bem, ó. Essa parte aqui, os pontinhos fechados ficaram mais largo. Porque não tinha. Aqui, ó. E essa aqui ficou mais estreita. Tá vendo? Devido aos pontos baixos desses lados aqui. Aqui ficou mais estreita. Vamos enlarguecê-la um pouquinho, tá? Pra ficar bacana, do jeito que nós paramos aqui, ó. Com ponto baixíssimo, nós vamos pegar esse último ponto aqui, ó. Vamos introduzir a agulha aqui, ó. Desse lado aqui. Vamos puxar a laçada. E fazer o ponto baixo. Eu fiz no primeiro. Vou no segundo, faço. Até chegar no final dessa carreira aqui, tá? Ó. Ponto sobre ponto. Na parte de baixo, tá, gente? Só, tá? Finalizei aqui, ó. Fiz aqui todinha essa parte de baixo. Ó, aqui. Agora, cheguei aqui na lateral, na parte da frente. E vamos fazer aquele mesmo barradinho do ponto, é... Do ponto picô, tá? Então, aqui, ó. Onde nós paramos, já vamos começar aqui, ó. Parei aqui no último ponto. Já vamos fazer uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó. Pega as duas laçadinhas da frente do ponto. Fecha com um ponto baixo. Aí, eu pulo um ponto de base. Esse de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo no próximo. Uma, duas correntinhas. Pulo, pego as duas laçadinhas da frente do ponto baixo. Fecho com um ponto baixo. Pulo um de base. Vou no próximo. E reinicio tudo novamente. E eu vou fazer isso, gente, por toda a parte da frente superior. Aqui, ó. Se eu vou subir aqui, aqui, ó. Chegando aqui, passando pela gola. Todinha aqui, ó. Tan, 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 tan. Até chegar aqui do outro lado, na parte de baixo, tá? Cheguei aqui no final, ó. Fiz toda a lateral aqui. Tanto aqui, ó. Desse lado. Subi até aqui o decote. Desci aqui pra esse outro lado. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. Olha só, eu fiz somente um ponto baixo aqui, porque se eu fizer dois, o pontinho picô vai ficar muito afastado aqui dessa quina. E eu quero ela mais próxima, tá? Então, eu fiz um bem aqui. Fiz um pontinho bem aqui na quina, tá vendo? E já vou fazer o picô aqui, ó. Que aí, ele fica mais bonitinho aqui, centralizado, tá? Pode acontecer isso com você também. Aí, eu pulo um de base, vou no próximo e vou continuar fazendo. Gente, ó, eu voltei pra mostrar isso aqui, tá vendo? Ó, ficou bacana. Aí, agora, eu vou continuar fazendo o ponto, esse pontinho... Opa, eu tenho que fazer dois pontos baixos aqui. Eu tava esquecendo, ó. Fiz um ponto baixo ali, né? Prendi o picô. Mais um ponto. E agora, eu volto a fazer o pontinho picô aqui, normalmente, nessa parte de baixo. Até chegar no final, que é ali onde a gente começou, tá vendo? Ó, ó. A gente vai fazer até essa parte de baixo aqui, ó. Até chegar aqui, ok? Cheguei aqui ao final, ó. Ficou somente um pontinho. Pulei um e ficou um pontinho só pra alcançar no outro. Não tem problema, não, tá? Olha, ficou assim. Aí, eu vou cortar o fio. Assim, ó, deixando um pedacinho. Puxa ele aqui pra frente. Vou fazer aquele mesmo acabamento que fiz com você do outro lado, tá? Aqui, ó. Pega a agulha de tapeçaria. Coloca o fio. Vou no próximo pontinho aqui, passo esse fio lá pra trás. Assim, ó, tá vendo? Aí, aqui atrás, eu vou caminhar com ele aqui pra carreirinha de ponto baixo. Assim. E vou... Fazer a laçadinha aqui, o nozinho de arremate. E agora, eu vou percorrer aqui um pedacinho aqui com ele, ó. Caminhar aqui um pouquinho com ele. Com o fiozinho assim, ó. Até um... Alguns pontinhos. E vou subir um pouquinho pra cortar ele e ficar no meio. Não ficar aparecendo um buraquinho, né? Ó. Aqui tá ótimo. Corta o fio. Pronto. Peça concluída. Olha só. Gente, eu amei o resultado. Eu espero que você tenha gostado também. Esse fio aqui, gente, o trabalho fica maravilhoso com ele. Dá um caimento perfeito. Eu tô encantada, gente. Eu tô encantada com essa peça. Eu espero que você tenha gostado também, tá? Então, eu quero te agradecer por você ter me acompanhado mais uma vez até aqui. Olha que legal, gente. Lindo, né? E que Deus te abençoe tremendamente. Que você faça muito dessa peça. Você vende, você presente, você use, tá? Então, eu desejo o melhor pra você, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Até a próxima videoaula. Beijo e tchau. Tchau. Tchau.